Hoje eu vou ser caçado por um policial, um palhaço maluco e até por caçadores profissionais Mas antes, deixa eu apresentar vocês pro meu amigo Esse é o Gustavo, especialista em perseguição e eu vou trancar ele nesse sotaque O que é isso? Temos que morrer Se ele pegar esse bote de mel antes que o dia acabe, ele pensa Vamos, Diego, vamos, vamos O que tá acontecendo? Bora, 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 bora Você não tá conseguindo? Joga essa cadeira aí Se eu não devia ter empurrado ele daquele jeito Bruna, me dá seu brinco, cara, rápido Tenta, tenta Vamos, 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 o que ele faz, vai, vai, vai Vai lá com o cavalo, patinho Seu pisonho, eu vou te caçar, velho Vamos, vamos, vamos Nossa, vamos, vamos Tem alguma coisinha? Vamos, Diego, vamos, vamos Valeu, Catarina, valeu, Catarina Valeu, galera Onde a gente tá tem lagos, cabanas, fazendas, plantações As possibilidades pra se esconder são infinitas Vamos, vamos, Netuno, vamos, Netuno Pera, me espera Tem uma escada ali Tenta achar alguma coisa pra resgatar Você tem que sair? Serve Vai, 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 vai Tá meio bamba essa escada Vai, 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 rápido Você já foi lá, vai, vai Vou deixar um presentinho Corre, corre, corre 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 Agora o objetivo é tentar prender eles nesse mega galpão aqui Bora, Netuno, o cara tá vindo com a sede nos olhos aí pra pegar a gente Aqui, tio, você sabe o que fazer, né? Fechou, fechou Vem, Diego, vem Ele já tá vindo, ele já tá vindo Peraí, peraí Deixa um octógio pra gente poder falar com ele Vai, 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 vai Vamos, Gustavo Cara, o cavalo dele tá aqui Ele tá aqui por perto, olha Ele se transformou o cavalo dele aqui, ó Pelo amor de Deus, meu Que isso, que isso? Caraca, velho Ele escondeu aqui Olha aqui O que é isso? Opa, Netuno Que isso, ele tá falando Natan, seu bisonho É, vocês acham que vão entregar, mas não vão, não Tá por perto, né? Tô sentindo o cheiro, cara Vou te capturar, vai ser agora Tá vendo esse quarto atrás de você? Tá Quarto atrás da gente Isso aqui é o quarto? Aqui, ó, dá pra ver pelas festas É, eu não tô aí, não Vai, tio, fecha, tio Vai, tio Por aqui, vai, seu especialista Não pode morrer Caraca, tio, que bicho estuando Já tem a piso Bora, galera, bora pegar eles Bora pegar eles Calma, o bar do França é aqui do lado Ele vai nos ajudar Vem, vem, vem Bora, partiu, partiu Cadê eles? Cadê eles? Olha aqui Olha a marcação deles, eles desceram Vamo Pisou no cocô Vamos dar uma esperadinha, né? É, coisa Peraí, que cheiro é esse? Ah Pisei no cocô Meu Deus É melhor a gente ir, Diego Vai, vai, vai Tá aqui, Diego Bar do França Aproveitar que eu tenho mais alguns amigos lá dentro Bora, bora, bora Fala, galera Gustavo tá chegando daqui a pouco A caminhonete tá tudo certinha? Tá, na mão Tá na mão Cato vai nos emprestar a caminhonete aqui Eu sei que o Gustavo vai falar com você Então, ainda bem que eu tenho dois potes de mel Um, senhor Esse aqui é o mel mais puro de todos Fala pro Gustavo e a gente vai pro lado de lá, fechou? E a gente vai correr pra lá Tá bom Fechado? Tá bom, obrigado, né? Você é o... Coi, nota, coi, nota Bora, bora, chave Tá comigo, tio Ah, não é essa aqui não É a preta Ah, o Cato cuidou direitinho Bisa, meu irmão Valeu, rapaziada Ai, arame Passa aqui, ó Vai, rápido, rápido, rápido Ah, esse é o chucruti É um ouro, hein? Ó, aqui, Gustavo Aqui, ó, bar do França, cara Dá o próprio barulho de carro Vamos perguntar se ele passou por aqui Vem comigo, vem comigo Ó, tá ali, tudo bom? Ô, senhor, cara Tô com problema aí, cara? Seu caminhão emprestado agora Já empresteu mesmo agora? Prestou? Já, pra mim, a chave da minha já levaram E pra onde é que foi? Pra onde é que foi? Foi por acaso Que caminhão é que sua lá? Não, a minha tá com o peneufrado, não sei Ela tava na pele aí Tá bom É, cara, é o meu que agora, novinho Não tem como emprestar esse caminhão novo aí? Não, cara, é louco Tira essa chave aí Tira essa chave aí Bora, 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 bora Que lado nós vamos, então? Cara Ele falou pra cá Ele falou pra cá? É Cara, o Nathan, cara Ele tá com muita novidade Pela minha experiência, cara Vamos ao contrário do que ele falou Que eles falaram Vamos ao outro caminho Vamos ao outro caminho Vamos embora Ele tá querendo enganar a gente Ele deve estar escondido em algum outro lugar Com certeza, cara Com certeza Pô, anda rápido Ele já deve estar longe Acho que isso pode nos garantir um tempo, Diego A gente ainda vai passar por uma floresta Uma cachoeira E uma casa abandonada Tamo ganhando, Diego É só esperar o dia acabar Partiu, Diego Partiu, partiu Aqui, galera Essa é uma das minhas partes preferidas A plantação Isso aqui é como se fosse um labirinto gigante Eles nunca vão encontrar a gente aqui E a gente vai se esconder lá dentro Vamos, Diego Partiu, por aqui É por aqui Vamos, vamos, vamos Fala, meu João Beleza, meu filho E aí, tudo certo na nossa carona? Então vamos nessa Ih Meu Deus do céu, Diego A ideia é a gente se enfiar lá na frente Aqui tá perfeito, João Obrigado, João Você é nosso herói Cara, na boa Eu duvido que alguém encontre a gente aqui Agora a gente só tem que chegar Até o outro lado dessa plantação Fechou? Aí a gente dá de cara na floresta Nosso, nosso, um carro Deve ser dele, deve ser dele Deve ser deles Com certeza é deles, cara Entra no mineral Vai rápido Bora, bora, bora Corre, corre Corre, galera Corre Ufa, velho Parece que não ia acabar esse mineral Vamos dar uma dica pra eles, pelo menos Eles estão muito loucos Aê, seus pangos Vem, ó Aqui Cês não tão vendo que a gente tá sempre dez passos na frente de vocês Você dá uma dica Dica? Que dica? Dá a dica, então A única coisa é que a gente foi pro norte Tchau O norte, a única chegada que tem é dentro da floresta Vamos voltar Pra lá? Vamos voltar Vamos voltar E foi nesse momento em que eu vacilei Subestimei os poderes de perseguição do Gustavo E ele tava cada vez mais perto Finalmente chegamos na florestinha E de uma vez por todas Eu vou poder usar esse dardo aqui Vem, Diego Cê já descobre Cê já descobre Tá seguindo o plano, meu camarada Bora, pai Bora Nossa, velho Será que é aqui? Galera É com o cabuço A entrada norte é aqui Vamos aqui Com certeza é aqui Vambora Vambora, vambora Vambora Vamos pegar esse pangual Cuidado aí, Rodrigo Pelos meus cálculos Se eles seguirem a trilha certa Vão passar bem aqui embaixo Bom demais Eu tô sentindo um cheiro estranho Acho que o Natan está por perto, cara Isso não tá normal Eu também tô vivo Aquele cachorro não Ah, meu Deus Essa menina agora não aguenta Vai subir Ah, meu Deus A gente só precisa resistir por mais um tempo Vai Vai logo, vai logo Vai Vai Essa blusa aqui não é do Natan Dá pra usar? Dá sim, dá sim Vai Vai Ele é um especialista em cães Aqui, aqui, aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Fechei, fechei, fechei A gente só tem que aguentar Mais umas duas horinhas Duas horas aqui é suave Aham Sim Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo Deu ruim Eu não devia ter empurrado ele daquele jeito Se ele pegar esse pote de mel Antes que o dia acabe Ele vence Ah, você tá nisso Nossa, impossível fugir desse palhaço Impossível? Isso, eu vi a historinha pra dormir Ah, é? Ele nunca ia conseguir me pegar Tem certeza? Oi, Natan Ô, Bruna Quem que é esse cara? Oi, Natan Esse aqui é meu amigo Pennywise E como você disse que ele é só uma historinha pra dormir O seu desafio é fugir dele até as 3 da manhã Boa sorte, Natanzinho Eu vou te achar E eu vou te... Toma essa câmera Você tem 30 segundos 30 29 28 Nossa, senhor 27 Nem tô vendo 20 Quanto mais rápido, palhaço? Olha, um amiguinho Opa, opa aí, carinha 9 Pula o 3 Você sabe pra onde é o restaurante? Valeu Tamo junto 2 1 2 2 2 2 Vai, vai, Natanzinho Eu vou te pegar A Bruna levou muito a sério o que eu falei Mas desafio é desafio O meu objetivo no final desse vídeo é me esconder no mega hotel abandonado Cadê esse restaurante? Restaurante? Ai, olha Não sei pra onde ir A sorte, palhaça, que eu coloquei um rastreador no bolso do Natan Eu tenho que dizer que ele tá bem Ali! Melhor assim Opa, opa moça Eu posso me esconder aí com você? Oi? Eu te dou um pote de mel Tá Olha, é o seguinte Daqui a pouco vai passar um palhaço por aqui Qualquer coisa Você fala que eu fui pro outro lado Obrigado, obrigado Vai, palhaça Vai, palhaça Vai, palhaça Vai Moça, moça, moça Por acaso algum menino de amarelo passou por aqui? Ele passou assim Eu vi ele correndo pra lá Pra lá? Você tá mentindo, moça Não, não, não Engraçado porque ele enxerga o mar e eu tô sentindo o cheiro dele Agora eu tô lá Não, não, não Como é que ele sabia que ele tava exatamente ali? O palhaço que eu vou cair, palhaço Vai Cadê o localizador? Me dá aqui Ele tá pra lá Ele tá pra lá Eu achei que era uma brincadeira Mas aquele palhaço realmente quer me pegar Mas eles estão lá no fundo E Aquilo ali É uma máquina irada Espera só até eu descer nessa quadra de tênis Isso aqui Isso aqui é uma máquina Pode ser potência máxima, força máxima Contra palhaços Ei, abelhinha Sai de trás dessa máquina Olha quem chegou E aí, palhacitos Tá pronto pra brincadeira? Ligado A mira tá certa Vem, 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 palhaço Vem Toma Vem pra trás, palhaço Lá, 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 lá Vai, palhaço Pega aí, palhaço Vai, vai, bolinha Ih, já era Acabaram as bolinhas Acabou Eu não vi se você não é muito bom Com balas Tchau Palhaço Atrás dele Mesmo aquele palhaço sendo bem espertinho Eu era mais rápido Então eu consegui dar uma fugidinha dele E vim parar aqui No espaço de crianças do hotel Eu tive uma ideia Eles têm um monte de fantasias Talvez se eu conseguir me camuflar Eu ganho um tempinho contra aquele palhaço Então Que fantasia melhor pra se esconder O tiozinho vovô Ou o Homem-Aranha O tiozinho vovô Ou o Homem-Aranha Ai, ai, ai Tiozinho vovô É Acho que essa aqui não ia caber mesmo Olha Aquele palhaço já tá abrindo de novo Hora de partir Ah, nem machucou Tadacinho Aqui não tá funcionando Esse localizador Tá aqui Então não vai Não vai Pra onde? Pra onde? Acabei de encontrar um velhinho Usando uma motinho Vai se encaixar perfeitamente Opa, 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 meu senhor Tudo bem? Você pode me emprestar a sua motinho aí rapidão? Ah, meu amigo Mas é meu único meio de locomoção Ah, tá E se eu te der um pote de mel? Eu nem gosto de mel Mas os meus netinhos vão adorar Perfeito Eu acho que é pra lá Valeu, senhor Agora com esse disfarce Como é Zero chances dele me pegar Eu acho que são eles ali Eu não aguento mais procurar esse moleque Zé, que estranho Aqui no localizador Diz que ele tá aqui perto Só passar reto Só passar reto Mas eu tô passando um velhote Só passar reto Um velho Palhaço, é uma tampa Palhaço, não tem velho Eu acho que tá de boa Passei rápido Tá de boa Ah, não Corre, meu irmão Corre, corre Corre Eu sou mais rápido, palhaço Eu sou mais rápido Sai disfarce Sai disfarce Fica aqui Tá de boa Um atalho, um atalho Falta pouco pro mega hotel Abandonado Mas antes Tem uma casinha Caindo aos pedaços Aqui do lado Vou tentar me esconder lá Fui Mas antes Tchau roupinha de vovô Aqui é a Natan por aí Hoje virei MC Depois de meia hora Andando em mata fechada Encontrei o riozinho Acho que eu cheguei Encontrei É esse aqui mesmo Esse aqui é o riozinho Que vai me levar pra casa Caindo aos pedaços Tudo tranquilo por aqui Ainda mais que Eu não sei Não, não, não Já era Vou ter que pular Ai, velho Mergulha Pega ele Mergulha Eu fico Eles não me ensinaram a nadar Tchau, tchau, palhaço Nadar por um momentinho Até chegar A casa de pedra Do outro lado do rio E agora, palhaço Como que a gente pega o Natan? O que que a gente vai fazer? Ah, ah Um barco Ah Ah, espera Ah, que difícil A casa tem dois pedaços Tá logo ali Moço, por favor Posso dar uma caroninha pra mim E pro meu amigo Pennywise? Mas por que que eu vou emprestar O barco pra você? Se não emprestar o barquinho Um ano de azar com o palhacinho Ah, não Vocês acham que a gente tem que ajudar ele? Me ajuda Pronto, ajuda Entra, moço Entra, vamos Entra aí, moço Entra aí Ai, que palhaço louco Meu Deus Eu vou atrás desse cara Cheguei É essa mesmo Madanzinha, eu vou te pegar Consegui Com certeza esse palhaço não vai me encontrar por aqui Qualquer lugar que eu me esconder aqui O palhaço nunca vai me encontrar Se bem que Tá literalmente caindo aos pedaços Ah, como é Eles tão vindo Droga, droga, droga Ah, esse palhaço não cansa Talvez no teto Quando ele passar Eu desço E aí tá perfeito A minha folga Passar Madanzinha Eu quero sentir o seu pedaço Alá, alá, alá Foi, foi, foi É o meu momento Matanzinha Imagina, foi no calabouço Uma distração Cadê esse carro? Cadê esse carro? Encontrei Eu encontrei ele lá dentro Eu acho que eu tô encolado A saída tá aqui do lado Eu acho que eu vou de uma vez por todas Vai É tudo ou nada É tudo ou nada Nossa Sai de cima Sai de cima Puta cara Que da era, cara Sai como é Tem uma cidade reta aqui E é a cidade do hotel abandonado Então se eu chegar lá na frente dele Sucesso Tava começando a ficar sem saída E aquele palhaço Logo na minha cola Mas quase chegando perto Do mega hotel abandonado Lembrei de uma amiga A Mari é dona dessa pousada E minha amigona Então como quem tem amigo tem tudo É hora de eu pedir socorro Aí Mari Tô chegando Ô Mari Mari, Mari, Mari Tá em casa Alguém tá em casa Mari, Mari, Mari Me ajuda, Mari Me ajuda Na terra O que que foi? Olha, é uma longa história Mas tem um palhaço malucão Que anda atrás de mim Não tem algum esconderijo Que eu possa ficar na sua casa? Palhaço É Esconderijo? O que que você aprontou? Vem comigo que tem o guarda-roupa da minha avó Por favor Aqui Perfeito Mas antes Aqui, ó Vamos ver o que nós vamos fazer Vem e cobrir Perfeito Muito obrigado O pior é que você se esconder também, tá? Valeu É meio apertadinho Mas vai servir É aqui É aqui Aqui, palhaço Entra logo Palhaço Entra lá Vai, palhaço Abre a porta Tem que bater Olha isso aqui Isso aqui tá muito apertado Olha Até agora não veio ninguém Tá tranquilo Não, não, não Não, ele tá aqui Aqui Eu vou subir Comigo Ele sabe em todo lugar que eu vou Ele sabe em todo lugar que eu vou Ele me apesar de... Eu vou te pegar Ela ia se destruindo se eu tivesse ali. Não, mas um palhaço ainda está nesse quarto rápido. Já sei que achei! Chega aí, meu caralho! Não! Não acredito. Nego, eu tenho abandonado. Estou chegando! Cheguei! Isso aqui tem mais de 100 quartos! Mas é impossível ele me encontrar. O que pode dar de errado? A vidora é minha! Comenta aí, para que lado do hotel eu vou? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Vai, vai, vai! Direita? Tá bom. Eu só preciso sobreviver mais umas horinhas. E o desafio está concluído. A minha missão é subir todas as escadas e ir para o terra... Ai, minha perna! O que é isso? O que? Hã? Um rastreador? Como é que eles... Tive uma ideia. Esse lugar é gigante! Como que a gente vai achar ele agora? Tá tranquilo. Eu tenho uns conhecidos por aqui. Tá, agora é melhor a gente se separar aqui dentro para achar o Natan. Não, nos filmes de terror, sempre que as pessoas se separam, tá ruim! Tá ruim, Pennywise! E você que é o monstro aqui... E com a nossa tática, tínhamos ainda mais chances de pegar o Natan. Se aquele palhaço realmente está vindo para cá, ele está atrás disso. Então o meu plano é deixar exatamente aqui. Porque olha o que eu achei. Já era para você, Penny. Pennywise, já achou o Natan? Escondidinho no extremo silêncio, comecei a ouvir as pegadas do palhaço. Eu te peguei! E aí, Penny? Não, me solta! Já era! E já era, amigão! A gente se veio por aí, hein? Pennywise, eu estou indo, amigo! Estou chegando! Amigão! Agora eu tenho um tempinho. Vou tentar subir no terraço do Hotel Abandonado. E aí, o jogo é nosso, colmeia. Vó! Ainda bem que vocês chegaram. Que demora! E aí, Penny? E aí, Penny? Papai Noel, você emagreceu! Ah, que bom que percebeu. Eu estou fazendo quase. Aê, ô, chapéuzinho amarelo. Quem que é? Esse pequeno aí. Esse é o Juninho. Ele está de aniversário hoje. Eu fiz 57 anos hoje. Oh, arrepiei a minha nuca. Agora, me dá uma ajudinha aqui, seus pão com ovo. Deixa comigo. Segura firme, amigão. Ah, bora! Nossa, é muito lance de escada. E todos estão escritos alguma coisa desse jeito. Oi, não suba. Não. Eu avisei. Tua hora chegou. Quando? Agora. Agora que a gente vence o jogo. Pennywise? Penny? Está muito escuro aqui. Penny. Penny, o Hotel Ulisses são meus amigos. Oi. Oi. Estranhos? Estranha você. Vamos lá procurar o Natal. Esse hotel não parecia ser tão grande. Depois de muitos lances de escada, cheguei no terraço. Que comer. Eu estou escutando eles. Deu ruim. Deu ruim. Só mais alguns minutinhos. É, a gente já está no terraço, mas falta pouco tempo para o desafio acabar. Então, se o Natan não estiver aqui... Já era. Olá, não fazem ideia de onde eu estou. É só eu sair daqui. Disser as escadas que o jogo é nosso. Já é. Ah, galera, eu acho que não vai dar. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Achei. 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 Não. Achei. Ah, não. Uhul. Yeah. Como assim? Eu estou acreditando. Ah, meu Deus do céu. E, afinal, quem são vocês? Tcharam. Rodrigão, Davi e Jorginho. E você, hein? Eu sou... Peirano. E aí, Natan? Ainda acha que a historinha é para dormir? É, de fato foi meio assustador. Peraí, Peraí, como é? Vocês estão sabendo da lojinha do canal? Lá tem várias camisetas como essa e muitos outros itens do Natan por aí. Ah, como é forte. Natanporai.com.br barra loja. É um labari, labarantar o meu cubinho. Tica-ra-ca-tica. Ah, mel do pólen. Hã? Quem será que é? Alô? Ué, eu acho que... Mentira. Mentira, mentira, mentira. Tomara que seja, tomara que seja. Cadê? Ah, não creio. Meu Deus. Vamos lá, então. Vou representar a Spider. Oh, yeah. Aham. Por aqui. Piu, piu. Vamos lá. Ah, que melhor não. Floripa é linda. Ei, oh, oh. E aí, mãe? O que você está fazendo aí em cima? Toma, você nem lavou a louça de ontem ainda. Louça? É que já daí que você tem trabalho, moleque. Ah, não. Ah, muito bem. Piu, piu. O que foi? Da onde surgiu essa fantasia? Ué, eu comprei. Comprou? Ô, Rodrigão. Não, não chama o pai, por favor. O quê? Você usou o dinheiro que eu te dei pra comprar pros livros da escola. Ué, foi só um pouquinho. Com um pouquinho? Ah, calma aí, pai. Vem aqui. Vamos devolver essa fantasia. Não vê atrás de mim de novo, não. Tchau. Ué, cadê a teia? Corre, corre. Piu, piu. E aí, vizinhos novos? Eu sou o Spider. Ui. Ai. Tchau. Ah, saiu do meu pé, chulé. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E aí, seu tampinha. Ah, tchau. Construção, vamos. Como é que é? Qual é o seu pão novo? Aqui é o Spider. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha esse pó mágico. Sente o gostinho. Haha, tchau. Ué, já cansou? E aí, cara? Calma aí, calma aí. Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Olha ali. O patrão. Saudações, ó, patrão. Tchau. Ih, Rodrigão. Me dá aqui. Falou, seu melancia. Meu Deus, meu Deus. Aonde, aonde? Aqui. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Tchau. Corre, corre, corre. Calma aí. É dá-lhe pra não tomar ali. Vamos, vamos. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Me dá um minutinho. Ah, vira pra lá, né? Tchau. Agora eu tô leve. Eu tenho que subir. Mel do pólen. Tchau. Ah, tô sem saída. Cadê o Homem-Aranha? Olha, eu consigo escalar. Você não vai subir de jeito nenhum. Ah, então você vai ver. Vou dar um mortal pra trás. Agora. Toma. Meu Deus, um guaxininho. Balança, eu põe com o ovo. Calma. Caiu no cocô. Licencinha. Tô passando. E aí, querida? Tamo junto. Não aguento mais correr. Vamos dar um mergulho. Tá, tá, pera. Acabou. Só me ajuda a sair daqui. Opa. Espera aí, espera aí, espera aí. Desculpa, desculpa, mãe. Chega. Agora lavar a louça e estudar, meu filho. Eu vou lavar, eu vou lavar. Eu só queria ser o Homem-Aranha de verdade. O quê? Pera aí, não acaba o vídeo, não. Esses são Clip Russo. Hoje eles são caçadores profissionais. Eu prendi eles nesse sótão aqui. Quer uma tesourinha? Tchau. Falta aqui. Falta aqui, mano. Boa sorte, galera. Dois. Vai. Peguei, já sei. Esse tem até o fim do dia pra pegar esse pote de mel aqui. Mas antes. Cortei, cortei. Tranquilo. Abre, vai, vai, vem. Agora eles não conseguem sair, não. Tchau. Consegui, Russo. Vem embora, vamos lá. Vamos atrás dele. Vem, Russo. Vem, Russo. Vambora. Por aqui, ó. Tá trancado, tá trancado. Calma, deixa comigo. Dá essa aí, seu Russo. Cara, sai daí, velho. Vamos trocar dentro. Ó, eu tenho certeza que eles vão vir pelaquela janela ali. É um motinho, é um motinho. É um motinho? Ah, de boa. Confia em mim. Vem, Russo. O quê? O quê? Cacu. Pra que é isso, Brito? Vem. Cara, como que você colocou logo deixando essa moto aqui? Pô, dá pra você ter a aplicação? Não tenho. Vai, 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 vai. Não, papai, vem. Ih, uh. Você lembra logo, vai isso. Super cola. Agora eles não vão conseguir passar pra velocidade da lebre. Bora, Brito. Cara, não vai, velho. Não vai. Tá muito lento. Não, velho. Essa aqui é a minha mochila de apetrechos. E eu vou passar por lugares bizarros pra fugir desses dois. Campos, mares, penhascos, casas abandonadas. As possibilidades de esconderijo são infinitas. Tá lento. Quando tiver que alcançar ele, assim, tô na velocidade máxima, cara. Cara, vamos mais rápido. Tá muito lento. O Matan mexeu aqui, tá colado. Tá colado, velho. Tá colado. Abandona, abandona. Ele foi por essa reta aqui, ó. O patinho meu, o patinho meu. Ai, como é? Eles tão na minha cola. Então eu vou usar a tática do cano. Esse bichão aqui, ligado aqui, até lá longe. Então, quando eles passarem, vão ter uma surpresa. Tão vindo. Tão vindo. Tão vindo. Tão por aí. Bora, bora, bora. Aí, seus patinhos. Meus patinhos. Que patinho? Que patinho? Vou entrar nesse tubo aqui, rapaz. Vocês tão longe, hein? Ah, você tá do outro lado, né? Então eu vou subir aí. Vocês nunca vão tomar... Corona também. Bora, bora, bora. Ah, esse pão com ovo tá lá do outro lado. Eu acho que a gente já ganhou um tempo. Tchau. Tchau, seus patinhos lá. Galera, vocês conseguem nos deixar naquela pedra lá na frente? Naquela pedra lá na frente, bora naquela pedra. Isso, isso. Fechou, fechou. Será que ele foi muito longe com aquela camineta? Vamos descer, vamos descer. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado pela carona. É nóis. Ainda bem que aqueles caros usaram carona, Rodrigão. Olha o que eu preparei aqui. Pra que você vai usar isso? Você já vai entender. Faltou o walkie-talkie, né? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Rodrigão, essa próxima parte do vídeo eu chamo de splash. Tamo vindo, tamo vindo. Tamo vindo. Aqueles dois pontinhos vermelhos. Tem que ficar ali, Rússia. Vem, pula. O que é isso? Pare. Ah, pega isso aqui. Eu só preciso que eles peguem o walkie-talkie. Corro, corro, corro. Alô? Alô? E aí, papai? Pô, usa esse guarda-chuva aí, pô. Que guarda-chuva? O que, bê? Nem tá chovendo. O que que cai em pé e corre deitado? Eu sei, eu sei. É a minhoca de paraquedas. Tchau. Tchau. Onde você tá? Esquece isso aí, ele foi por ali, tenho certeza. Pera aí, Rodrigão. Escapamos. Tá de boa. Tem pote de mel, cara. Cadê? Pote de mel, mano. Será que? Não quebrou, né? Não, será que estourou? Ó, tá intacto. E ele não vai quebrar até o fim do dia. Por quê? Porque é colmeia forte. Vocês são fortes. Isso aqui é o símbolo da nossa união. Vambora. Bom dia, tudo bem? Beleza, pessoal? Vocês viram o menino de camiseta amarela por aí? Vamo pra lá, vamo pra lá. Vamo pra lá, vamo pra lá. Vamo pra lá, vamo pra lá. Aí, Rodrigão, o nosso próximo destino é um pouco longe, cara. Como que a gente vai chegar lá? Ó, eu deixei estacionado ali o colmeia nova. Sério? Vem, 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 vem. Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa. A gente não tem muito tempo, não. Vamo, vamo lá. Vamo, vamo, vamo. Pra onde que a gente vai? Eu não entendi. Você vai ver. Saudade que eu tava dele, amigão. Tchau, tchau. Após perguntar pra várias pessoas, chegamos à mesma conclusão. Ele tinha ido embora pro norte com um carro preto. Até que isso aconteceu. Opa, você viu um carro preto saindo daqui? Olha, eu até vi. Passou um carro preto ali, sim. Nossa. Pera aí. Você não é o Spider-Brito? Sou eu mesmo. Pô, meu filho é seu fã. Vamo tirar uma selfie. A gente tá perseguindo o Natan por aí. Tá, vamo tirar uma foto. Depois você pode pegar meu carro e eu tenho que seguir ele. Que moço. Vamo lá, vamo lá. Valeu. Pode pegar meu carro. Caraca, briga. É aquele lá? Não, do lado. Nossa, meu Deus. Vamo lá brigar agora. Valeu. Até a próxima. Esses youtubers de hoje em dia. Agora a gente se deu bem. Pro norte, né? Isso. Agora a gente pega esse pão com ovo. Ae, seus pangolos. Tô de carro, meu. Oi pra vocês. Você ouviu esse? Eu vou falar de você. A gente já tá com a cola, Patinho. A minha cola? Ô, o quê? Como assim cola? Que calma. O que você tá falando, tio? Só escuta o barulho. Eu sou barulho, eu sou a bota. O quê? Na minha bota? O quê? Ah, não. Eles estão lá atrás. Não é, né, Rodrigão? E agora? Ih, eu vou ter que pisar. Mas vocês não alcançam como é a móvel. Tchau. É isso, Rodrigão. Vou estacionar aqui mesmo. É a nossa última chance. A gente só precisa sobreviver esses últimos 10 minutos do dia. Chegando. Olá, eles estão lá. Olá, não. Vamos, Rodrigão. Corre. Entra você primeiro. Vamos, Rodrigão. Vamos, cara. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esse vídeo só acaba quando eles me pegarem. Esse vídeo só acaba quando eles me pegarem. Ai, eu tô muito morto. Estamos perto. Agora é que esse mel é nosso. Vem, vamos. Eles já estão chegando. Foi quando eu lembrei de algo na minha mochila que podia me salvar nos últimos minutos. Um pote de mel feito. O que vocês querem? Me dá. Me dá isso aí. Então vamos pegar. Isso aqui é fake. Isso é fake, cara. A tinta guache enganou a gente. Vai, vai, vai. Aí, tá acabando o tempo. E eles nem apareceram. Vou ganhar. Natazinho. Natazinho. Calmou, calmou, galerinha. Calmou, pô. Acabou pra você, Natanzinho. Tem certeza que querem o mel? É da colmeia, pô. É claro que a gente quer. Esse é o desafio. Passa pra cá. É, por mais que eu tivesse encurralado, eles estavam certos. Depois de todo o esforço, esse ainda era o desafio. E eu tinha que entregar o mel. É, tá certo. É o desafio. É o desafio. Tá vendo isso? É o tempo. Acabou. 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 Vocês foram até o final, pô. Vocês não são caçadores. Vocês são da colmeia. É verdade. É tudo nosso, meu amor. E aí, Benny? Você conseguiu me pegar da última vez, mas agora eu duvido que consiga. Tô te esperando e você tem até o final do dia pra me pegar. Já? Natanzinho! Olha só, eu não posso perder pro Natan. A gente tem que pegar ele, entendeu? Aham! Vai! Acabou o olho! Em algum lugar aqui do condomínio. É, galera. Da última vez eu quase consegui escapar, mas ele me encontrou. Dessa vez o meu plano é ir embora de barco pro meio do oceano. E assim aquele palhaço que não sabe nadar vai perder o jogo. Tô cansado já, galera. Muito bem! Olha, olha. Como é? Eles estão ali. Ali do lado. Eles não fazem ideia que eu tô aqui em cima. Só tenho que esperar o momento certo pra descer. Nascer! Sai, sai, sai. É, peraí. O que esse chinelinho tá fazendo aqui em cima? Já sei. Peraí, vai! Ouviu isso, Penny? Te achei, Natanzinho! Acho que deu certo. A minha cara morreu. Chinelo? É, acho que deu certo. Não faz sentido. Penny, eu acho que eu vi alguma coisa. O que é? O Bratão, Penny! Ai! Tem uma loja de fantasias aqui perto. Eu vou tentar me esconder lá. Não sei se é danado, não. Deu tempo. Como é? Eu acho que é aqui. Opa, é da loja de fantasias? Opa, é seu Natanz? É. Chegou a tempo. Perfeito. Yeah. Poupoupa, galera. Eu tô fugindo de um palhaço. Vocês podem me ajudar? Sim. No que a gente pode te ajudar? Ajudar como, mano? Eu tenho um plano. Com a ajuda da galera, meu plano tem tudo pra dar certo. Porque quem tem amigo tem tudo. Loja de fantasia. Vai ser muito fácil achar o Natanz. Será que ele quer ficar um guau a mim? Vamos ver. Natanz! Deu boa. Eu acho que deu boa. Natanz! Qual desse seu Natanz? Não, 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 não. Natanz? Despistado. Eu juro que eu não sei. Pode tal, Natanz. Eu não sei. Próxima parada, Coco Bambu. Obrigado pelo desfaz. Eu já disse. O que eu sei é que ele tá por aí. Eu não sei. Mais nada. Não sei. Não sei. Não sei. Ele tá fantasiado de lobo mau. E ele tá indo lá pro Coco Bambu. Opo Bambu, Coco Bambu, vai! Um pote de mel. Valeu a pena. Deu tempo. Tá bom, mano. Tudo bem? Eu tô fugindo de um palhaço. Vocês tem algum lugar bom pra me esconder aqui? Tem uma mesa muito boa pra te esconder na tela. Uma mesa? Sim. Vá em cima. Não vai te achar. Da hora. Aí sim. Tchau, palhacitos. Vai da boa. Eu tô ficando bem aqui. Ah, no restaurante. Eu tenho certeza. Ah, bem aqui. Vamos, vamos. Vai, Felipe. Vai, 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 vai. Essa coisa é a mais reservada do restaurante. Impossível aquele palhaço te achar. Perfeito. Muito obrigado, Vitória. Só foi o meu dia. Já era. Descistei o malandrão. Rico. Agora é só esperar o palhaço e a Bruna passarem por aqui. Que aí eu despisto eles. Depois de algum tempo escondido debaixo da mesa, acho que já dava pra ir embora. Até aqui. Vamos comer. Vamos fazer energias. Comer, PNJ. Não, garçom. Tá, tudo bem? Tu pode entrar, moço. Oco? Não, palhaço. A gente tem que procurar o Nathan agora. Como é que eles sabem que eu tô aqui? Mas a comida do Coco Bambu é muito boa. Então tá, né? Tá bom, moço. Pode trazer. E agora? Eu achei que tudo tava perdido. Mas eu podia preparar uma pegadinha, né? Chegou as entradas. Entradas? Eles até pediram comida. Ai. Que cheiro bom, viu? Eu também quero. O palhaço junta o palhaço do chão, fica derrubando as coisas. Ai, que delícia. Pera aí. O quê? Aqui tá faltando um camarão aqui. Você comeu? Não. Eram quatro. Ué, que barulho? Maldão! O que você faz? Me ajuda. Meu pé tá preso. Pera aí, o palhaço. Tá saindo. Valeu, galerinha. Pera aí. Levanta o pé junto, vai. Ai, coberto. Vocês que decidem. Cozinha do restaurante ou escada de emergência? Cozinha ou escada? Decide aí. E já era. Oi, cozinha. Tchau, perigo. Tá comendo forte. Que cheiro bom. Reto, 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 reto. Valeu, galera. Tô ficando sem ideia de onde me esconder, mas eu sei de um lugar bem interessante. Paim. Fala, paim. Eu preciso da sua ajuda, mano. Tô sendo perseguido. Hã? Perseguido? Como assim? Ó, é por um palhaço, mas eu não tenho tempo pra explicar. Eu tô do lado do seu rancho. Posso me esconder lá? Fechou. Tô chegando. Fala, galera. E aí? Beleza? Certo? O paim disse que você vinha. Você precisa da nossa ajuda? Com certeza. Chega aí pro plano. Galera, daqui a pouco aquele palhaço tá vindo. Vocês me ajudam? Sim. Vamos seguir aquele plano, tá? Sim. Comendo três, comendo três. Um, dois e... Comeia! Pra onde? Pra onde? Aqui é um bom lugar pra se fazer. Aqui não vai se achar. Boa sorte, Tatã. Tá bom, tá bom, tá bom. Pelo jeito é só esperar então, né? Cadê aquele palhacitos? Eu sei que ele tá aqui, perninho, em algum lugar. Como você sabe? Só confia. Nos ajuda, nos ajuda. O que que foi? O trovão fugiu. O trovão. Vai, velho. Nos ajuda, por favor. Tá bom, tá bom. Vamos ver se a gente faltou. Vai, Penny. Eu vou ficar esperando aqui, viu? No caminho. Eu não tô conseguindo. Não aprendeu isso no circo, não, Penny. O que ele tá fazendo? Claro que eu aprendi. Eu sabia que eu ia conseguir. Bora, Penny, bora. Tô pronto. Trabalha um pouco muito, crianças. Muito bem, palhaço. Mudou bem. Agora cadê o... Meu peito. De fedor, hein, Penny. Melhor limpar esse peito. Pra me livrar desses dois, eu pensei em um plano. Alô, amigão. Será que rola uma carona no seu barco? Fechou. Daqui uma hora, eu tô aí. Eu tenho uma hora pra conseguir me livrar desses dois. E, enfim, vazar de barco pro oceano. E agora pra onde a gente vai? Eu instalei um programa no meu celular que grava todas as ligações do Natan. Foi assim que eu soube que ele tava lá no rancho do Paim. Irado. Vamos ver se a gente consegue alguma pistola. Tem uma ligação aqui. Oi, gatinha. Por que a gente não vai tomar um açaí? Ou joga um Fortnite? Sei lá. Ah, é só aí não. Tchau, obrigado. Será que rola uma carona no seu barco? Fechou. Daqui uma hora, eu tô aí. A gente tem pouco tempo, Pennywise. Vamos. Ai, como é? Se eu for correndo, até o barco não vai dar tempo. Porque ele sai em 20 minutos. Eu tenho que pegar o barco pra me mandar direto pro oceano. Mas eu preciso de alguma coisa pra me ajudar. Talvez algum... Perfeito. Opa, opa, senhor. Senhor, 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 senhor. Pera, por favor. Eu tô fugindo de um amigo. É um tal de palhaço, longa história. Ele é o patrão, cara. Não sei o que. E aí, filho? O que você acha? Pode? Pode. Top. Tá fugindo do meu carro. Ai, no Fusca. Vou pegar ele pra ele. Vai, vai, corre. Ele vai pro bar. A gente não vai conseguir chegar a tempo assim. Vai, vai, vai. O quê? Para, para. Dá uma carona. Dá uma carona. Deixa que eu falo com ela. Pera aí. Meu amigo é animador de festa. Não liga pra ele, não. Mas a gente realmente precisa ir atrás daquele carro. Pode ser? Tudo bem. É. Então tá bom. Vão atrás do Fusca. Valeu, palhaço. Mete o pau. Corre, moça. Segue o Fusca Azul. Eles estão vindo atrás do Matouro, meu irmão. Vai, moça. Mais rápido. Vai que dá. Vamos dar ali nesse Fusca Azul. Navanzinho, você me paga. Depois de acelerar por muito tempo, enfim, cheguei no meu destino final. Aqui tá perfeito, todos meus. Muito obrigado, tá? Valeu. A gente se vê por aí. Valeu, Pedrinho. Até a próxima aí, irmão. Ai, volta aqui. Obrigado pela carona. Obrigada, amor. Volta aqui. Valeu, palhaçinho. Tchau. Olha lá. É o meu barco ali. O meu barco tá ali do lado. Sai pra lá, Pedrinho Weiser. Vai lá. Esse barco aqui é meu mesmo. Eu ia entrar no barco, já era o palhaço. Tchau, seu patinho. O que a gente faz agora? Aqui, Bruno. O barco. Vai, vai, Bruno. Eu, 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 Bruno. Vem lá, meu amigo. Valeu. Não, não. Os caras também têm um barco. Ah, como é? Aquele barco nunca vai nos pegar. Até porque a Futura Subaquática que é a mais rápida do estado. Partiu. Depois de muito tempo de navegação, eu acho que a gente já estava longe deles. Mas até aqui... Vai ter que acelerar um pouquinho aí, Alê. Vai ter que acelerar um pouquinho, irmão. Mete bala. Pode acelerar. Acelerar o palhaço. Vai. 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 Mas eu não posso perder a sua camisa. Está entendendo? Eu não quero nunca. Vai. Vai. A gasolina. Tá gasolina, meu irmão. Como assim? Eu não acredito. Vamos, barquinho. Vamos. O tempo está acabando, mas eu não sei se vai dar para vencer no palhaço. Por que o barco dele está parando? Caraca, eu acabei de ver a gasolina. Caraca. 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 É agora, palhaço. Acho que eu vou ter que correr. A canga. Acabou a gasolina, cara. Acabou a gasolina, meu irmão. Bandeira branca. Tem gasolina total. E agora, louco? Isso que já é? O cara está vindo ali mesmo. O cara vai ficar rodeando igual um tubarão, meu irmão. Ah, palhaço. Pode vir, então. O tempo está acabando com ele. É melhor eu não quero sair. Qualquer coisa você tem que segurar ele, tá, louco? Você também. Qualquer coisa você segurar ele. Nós contra o palhaço. É o nosso time. Sai. Sai para lá. Sai para lá. Porra, barulho. Aquele palhaço nunca desiste. Mas a gente também não. Porque a colmeia é forte. E a colmeia consegue. Acabou. Acabou. Vamos, time. Valeu, sapatinha. Está um a um. Na terceira é o desempate. Então, palhaço. Você, de novo. 200 mil likes para mais fugas assim. Porque agora eu vou ter que correr muito mais. Você, de novo. Você, de novo. Você, de novo. Você, de novo.